Música Na próxima quinta-feira, dia 10 de junho, a Câmara de Guarulhos recebe representantes da Secretaria Municipal da Fazenda para audiência pública de prestação de contas referentes ao primeiro quadrimestre de 2021 em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O encontro acontece às 11 horas da manhã, de maneira semipresencial. Qualquer vereador poderá participar online para acompanhar e fazer questionamentos. Já os munícipes poderão fazer perguntas por escrito. Para isso é preciso se inscrever pelo e-mail audiencia.fazenda.guarulhos.sp.leg.br e informar, olha só, nome completo, número do CPF e telefone para contato. Mas atenção, as inscrições serão aceitas apenas no momento da realização da audiência, durante o período determinado pelo presidente da comissão que vai comandar os trabalhos. As mensagens enviadas em dias e horários fora do prazo de inscrição não serão consideradas. A audiência pode ser acompanhada ao vivo pela TV Câmara Guarulhos, no canal 7 da NETClaro, operadora de TV por assinatura, pelo nosso site, que você vê aí no seu vídeo, e também por todas as redes sociais oficiais da Câmara de Guarulhos. A audiência pode ser acompanhada ao vivo pela TV Câmara de Guarulhos. A audiência pode ser acompanhada ao vivo pela TV Câmara de Guarulhos.